E aí ó E aí Boa garoto Desculpa hein Aqui né E aí do lado Derrubou outro Opa Oxi Pensei que era meu inimigo Tem outra aqui ó Tem outra aqui ó E aí Passa passinho Passa passinho Matei um E aí A outra aqui Dois Baixo Esse material Matei A Olha Ah Lá 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 Eita! Essa foi no papo! Tem na água, tem na água, tem na água! Não, cara, não acredito não, mano. Não, 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 não. Acredito não. o garoto aí oi 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 a nossa mero Tá aqui curando, tá aqui curando, é o meu amigo. Tá curando ele, aí atrás, curando, ó, aí atrás, ó. Eita, menino! Boa! Boa, garoto, cuidado aqui na porta, né? Só tinha bala de snipes, bó! Tem as costas aqui, ó. Boa! Opa, tem alguém aí? Opa, onde foi? Boa, garoto! Foi outro, né? Sim! Mata uma boa! Boa, garoto! É! Tá boita? Matando uma! Ele tá atirando lá pra baixo, né? Eita o outro! Boa! 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 ерata mesmo! Can unc, ban! Da Boa! nossa senhora meu deus tem mesmo tem facinho aqui acabou a bala o caramba rapaz tá pensando que é vai sim aí é isso é isso oi pega isso é boa tá eu tenho Toma, que de mira, olha lá, opa, tô vendo um cara ali hein, onde? Mata, se liga ó, nossa, errando tudo mano, ah, matei, cara, cuidado aí bicho Tá tirando no meu amigo aí, rapaz, acha, aqui ó Ah, ui, boa, boa Caraca E começa, umita Ah Já? Dois Olha 3 Ah, o que ela limpou aí tudinho né 4 Eita mano Preciso nem eu aí mais não 5 Oxi Eita Vai deixar pra mim não hein Opa, mais um aí ó, não quer matar não? Não vou matar hein Não mano, mate a rocha aí, só o nick pra poder chegar Aí É mesmo? Eita Que legal Tem que legal Que legal Ui 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 U O que foi isso? Eu chavei-me! Eu chavei-me! Vai correr praí. Caraca, muito doido. Isso, já é tu? Claro. Olha ele. Olha. Corre. Boa. Corre. Só uma só, caraca. foi beleza os caras brigando nossa no ar atrás também tem atrás cadê tu? olha lá um foi 3710 dele mata aí, mata aí cuidado que vai vir atrás também de novo cuidado que vai vir atrás ali de novo ali de novo toma vai